Eu espero que tu tenha comprado coisa pra eu tomar café quando eu for dormir aí, porque eu não aguento mais só pau e água. Aê! Ah! Já falei, Leitice, o que tem aqui? Nossa, Leitice, já falei o que tem aqui pra cê? Não, cara, pode ir gravando, mano. Ah, cê... Eu espero que tu tenha comprado coisa pra eu tomar café. Ah, cê... Olha que tal, vim pra maloca e leva pau. Olha que tal, trota no beque e leva pau. Olha, foi mal, cá aqui em casa leva pau. Leva pau, leva pau, leva pau, leva pau, leva pau. Ah, 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 letícia, cê é louca, cê tá muito atrasada, atrás da sua casa, às três horas da madrugada. Eu espero que tu tenha comprado coisa pra eu tomar café, porque eu não aguento mais só pau e água. Olha que tal, vim pra maloca e leva pau. Olha que tal, trota no beque e leva pau. Olha, foi mal, cá aqui em casa leva pau. Leva pau, 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 leva Aguento mais São Paulo e água.